O penal Jorge Guaranho é réu da Justiça do Paraná. O TJ já recebeu denúncia do Ministério que acusa Guaranho de homicídio duplamente qualificado no caso da morte de Marcelo Arruda, baleado e morto na própria festa de aniversário. Quem traz os detalhes acompanha a repórter Carolina Abelim. Em despacho do juiz da terceira vara criminal de Foz do Iguaçu, Gustavo Germano Francisco Arguello diz que o caderno investigatório possui a presença de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime, razão pela qual recebeu a denúncia oferecida em desfavor de Jorge José da Rocha Guaranho. O acusado agora tem o prazo de dez dias para apresentar defesa. Em coletiva de imprensa em Foz do Iguaçu, os promotores do Ministério Público do Paraná apresentaram a denúncia encaminhada à Justiça sobre a conduta do policial penal Jorge Guaranho no episódio em que baleou e matou Marcelo Arruda na festa de aniversário com o tema do PT e do ex-presidente Lula. Guaranho é acusado de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por perigo comum a todos os demais presentes no local do crime. O promotor Tiago Lisboa explicou que, ainda que o motivo fútil foi por divergência político-partidária, não é possível tipificar como crime político, pois não há previsão legal, uma vez que não houve lesão ao Estado como bem político ou instituição democrática, e sim lesão à vida, mas que a motivação foi sim considerada pelo Ministério Público. Então a divergência no campo político-partidário que existiu naquele momento foi objeto de valoração pelo Ministério Público, que entendeu por bem qualificar como um motivo fútil no homicídio. E, além disso, essa questão deve ser reconsiderada ou reanalisada pelo juízo quando dá aplicação da pena. O promotor Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva ressaltou ainda que o caso deve servir de exemplo no âmbito da polarização política, para que não se repita. Nós só esperamos, torcemos ardentemente, para que esse caso emblemático Marcelo Arruda sirva de freio de arrumação para essa escalada da violência que o nosso país tem vivenciado aí no espectro político-partidário. Nós precisamos parar com isso, né? E esperamos que este realmente seja o ponto terminal de tudo isso. Porque, enquanto Ministério Público, nós não toleraremos práticas dessa natureza. O Ministério Público ainda espera o resultado de cinco laudos de perícia que devem ficar prontos em até dez dias e serem anexados à ação penal. Segundo os promotores, a denúncia foi finalizada sem esses documentos, porque eles não são imprescindíveis. Também porque, como o Guaranho está preso, o prazo para que o MP oferecesse denúncia à justiça se encerrava ontem. Em evento religioso nesta quarta-feira, Bolsonaro disse que recebeu em Brasília o irmão de Marcelo Arruda, José Arruda, para prestar solidariedade. Estive por uma hora, conversando com o irmão daquele que faleceu por uma troca de tiros em Foz do Iguaçu. Onde a imprensa tentou voltar no meu bloco a responsabilidade para aquele episódio lamentável, injustificável. O deputado Ottonio de Paula, do MDB, também falou sobre o encontro, dizendo que não houve divulgação para não caracterizar um ato político. Porque o presidente, justamente, ele não queria fazer desse ato um ato político, não é? Acho um pouquinho. E o que aconteceu foi que, nessa reunião, o presidente prestou toda a sua solidariedade à família, foi taxativamente contra tudo o que aconteceu, foi um clima de muita consternação por esse crime barba do que aconteceu. Jorge Guaranho segue internado sob escolta policial, pois está preso preventivamente. Ele já deixou a UTI e, assim que tiver condições, irá ser ouvido no processo.